Várias cidades mineiras realizaram nesta quinta-feira a operação Filhas de Minas. Durante a ação em Araçuaí, uma denúncia levou a polícia militar a capturar um homem que estava foragido da justiça. Entre os materiais encontrados com ele, uma faca tipo caçador, que é essa faca aí, chamada também de arma branca, e um outro trem lá que eu não entendi o que é, parece um cutelo, parece um cutelo. Quem vai contar isso é a Fantone Peço, que tem a informação, Fantone. Muito bem, Nicomé, nós temos as imagens aí de uma faca tipo caçador, um facão, um celular e uma carteira. Esse foi o material apreendido junto com o cidadão preso. Por que ele foi preso? Bom, primeiro a polícia recebeu a denúncia de que um cidadão estava, cidadão de 32 anos, ele estava armado e ameaçava o pai dele. Presta bem atenção, ameaçava o pai dele e armado. E os dois já têm um problema de desentendimento já há várias semanas. E aí a polícia foi até o local, no bairro Santa Tereza, e o cidadão estava do lado de uma motocicleta. Ao fazer a abordagem, ele era o suspeito, aí confirmou, mas ao fazer a consulta, a polícia descobriu que ele também tinha uma data de prisão. O que aconteceu? Além da denúncia, além do material apreendido, ele ainda foi levado para a delegacia, porque ele tinha uma data de prisão contra ele. E essa ação faz parte da operação Filhas de Minas, da Polícia Militar, uma alusão à inserção há 41 anos das mulheres nas fileiras da corporação. Então, durante todo esse mês de setembro, a polícia vai fazer essa operação, vai fazer ações também despreventivas à violência contra a mulher. E aí os primeiros resultados, né, Comédios? A operação é ótima, né, Fantônia? É sempre bem-vindo, dá resultados. E o nome é sensacional, né, é a homenagem Filhas de Minas, as que a gente chamava antigamente de Perfém, né, Fantônia? Que é a policial feminina, a gente transmite o nosso abraço a todas elas aí. Tem a sargento Kellen, que já é veterana, que sempre está acompanhando o BG, e outras tantas, né, Virgínia, tem muitas amigas aí na Polícia Militar. Linda homenagem e, claro, que venham resultados da operação Filhas de Minas. Fantônia e Peço, muito obrigado. Fantônia tá certo. Ô, Fantônia! Dá uma risadinha aí, Fantônia. Sim. Dá uma risadinha aí. Olha lá! Ele quer rir hoje não, você viu?